Você olha a cara do povo, olha o menininho apontando o dedo lá Olha lá, tá vendo gente? O menininho apontando o dedo pro carro Ai, ai, é incrível ver a cara do povo O menininho tá aqui, olha Ele tá dando tchau pro carro E tem mais uma ali É, gente, minha esposa dirigindo o carro e o povo olhando Vocês tá vendo aí? Sempre tem alguém observando Tá chovendo e o povo tá molhando Mas nós estamos parados aqui porque parece que caiu um poste ali A senhora deu rei e tá presa no engarrafamento